Alô? Pois não. A Dona Magnolia? Quem deseja falar? Senhor Luiz Ortega? Ah, a Dona Magnolia não está. Eu queria deixar um recado. Diga a ela que eu preciso muito falar com ela. Tá, e que eu vou estar no restaurante San Siro depois de uma hora. E que eu a espero lá. Eu darei o recado. Ele disse que vai estar depois da uma hora no restaurante... Para parar, para parar. Eu não quero saber. Não disse que eu não quero nem saber. Mas ele disse que é muito importante. Eu não quero saber. Eu vou criar gado leiteiro. Você já pensou no que você vai fazer na nossa fazenda? Me diga que você vai criar franguinho. Você não leva a gente para criar frangote, não. Você tem peda deles? Magnolia, eu estou levando a sério essa ideia de nós irmos à fazenda. Já estou analisando aqui a rotina de trabalho para transferir tudo isso para um burocrata qualquer, que a gente contrata um. Aí a gente volta à cidade uma vez por mês só para pegar o dinheiro. Uma fazenda é o lugar certo para duas pessoas como nós. Duas pessoas que decidiram viver em paz. e decidiram envelhecer melhor. Minha velha, esta foi a melhor decisão. Ô, Magnana. Magnana. Onde é que você vai, Magnana? Com licença. Como vai, Ana Magnana? Bem, graças a Deus. Por favor, eu precisava falar com a Lúcia. Ela está em uma reunião com o Dr. Jorge. Ah. Boa. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu precisava falar um assunto muito importante com você. Tudo bem? Tudo bem, tudo muito bem. Bom, tchau. 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 Vem, mãe. Tchau. Lúcia, eu preciso da sua ajuda e do seu apoio. Mas o que aconteceu? Vocês resolveram morar na fazenda, né? O papai me falou hoje de manhã, mas eu achei uma decisão muito precipitada, mãe. Quer dizer, não, eu tomei uma outra decisão. Qual? Lúcia, e se eu me separasse do seu pai? Só pode estar brincando, né? Não, não, não. Eu falo sério. Eu acho que eu nunca falei tão sério na minha vida. Só se você estiver maluca. É, isso sim. Isso pode ser. Pode ser uma grande loucura. Pode ser. Meu Deus, separar do papai? Como é que você vai viver, mãe? Não sei ainda, né, Lúcia? Mas... Mas logo eu vou saber. Angela. Fala. Fala. Fala aí do nome do restaurante. Restaurante? Do que a senhora está falando? Do restaurante que o Ortega falou que estaria depois de uma hora. do restaurante que o Ortega falou que está fazendo uma hora. É. 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 Eu vim aqui porque eu preciso dizer uma coisa muito importante. Mas eu... Confesso que eu não sei muito bem por onde começar. Diga que você me ama? É. Uma vez você me fez uma proposta. Absurda. Ridícula. De eu ir morar com você. Ainda está de pé? Você quer morar comigo, Magalha? Acagem.